E aí pessoal, bem-vindos a mais um programa da sua TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos falar sobre as apresentadoras infantis. Quem copiou quem? Hoje vai ser o dia do veredito final. Então vamos juntos comigo? E se você gosta de apresentadoras infantis dos anos 80, você está no canal certo. Clique em se inscrever e se inscreve no canal TV 80. Aqui tem tudo de melhor dos anos 80. Também deixa aquele joinha esperto aí no vídeo e também não esquece de ativar as notificações para estar sempre por dentro dos vídeos que eu posto aqui. Então vamos começar o vídeo? Antes da gente começar a debater sobre o assunto, vamos deixar bem claro que programas infantis são programas de auditório voltado para criança e que esse formato existe no Brasil há muitos anos. Desde o início da TV aqui no Brasil. E que cada programa de auditório é criado com um público específico e é adaptado para esse público, mas todos têm o mesmo formato. E para decidir quem copiou quem, a gente vai voltar lá para o ano de 1955, quando apareceu a primeira apresentadora infantil na TV. No ano de 1955, surgiu a primeira apresentadora infantil na TV, que era a atriz, cantora e ex-vedete Virginia Lani. A Virginia Lani passou a apresentar o programa O Coelhinho Teco Teco Conta História para Vocês. Nesse programa ela ficava vestida de coelhinho e ela contava histórias para as crianças. Nessa época as transmissões das TVs eram feitas ao vivo, não tinha como gravar a programação. É por isso que eu não consegui encontrar nenhum registro de filmagem dessa época. Esse programa da Virginia era exibido na Rede Tupi. E também no ano de 1955, também na Rede Tupi, surgiu a apresentadora Gladys Ribeiro Mesquita, apresentando o programa infantil chamado de Gladys e os Seus Bichinhos. Ela desenhava os personagens que ela narrava nas histórias para as crianças durante o programa. O programa estreou em 1955 na TV Tupi e durou até o ano de 1963. No ano de 1965, nós temos o programa Capitão Furacão, que estreava na Globo nesse ano. O programa era apresentado pelo ator Pietro Mário e tinha como assistente de palco a jovem atriz Elisângela, com apenas 12 anos de idade. No ano de 1965, estreava o programa Capitão Asa. E era apresentado por Wilson Vasconcelos Viana. No ano de 1972, na Globo, estreava o programa Globinho. Ele era apresentado pela Paula Saldanha e era como se fosse um telejornal para as crianças. E durante o programa era exibido vários desenhos. Esse programa ficou lá durante 10 anos. Agora com vocês, mais uma história da família Barbapapa. No ano de 1978, na Bahia, na TV Itapuã, estreava o programa Parquinho, um show de criança, que era apresentado por uma apresentadora local chamada Arilma, que é muito conhecida na Bahia. Outra estrela que marcou época, a tia Arilma, se tornou uma das mais conhecidas apresentadoras da TV baiana. Ela foi a precursora dos programas infantis e é lembrada até hoje. No ano de 1981, esse programa passou a ser apresentado pela Mara Maravilha. E na época, eu não só virei assim uma atração, como eu virei apresentadora. Porque a Arilma foi para outro canal e aí me convidaram para eu ser apresentadora e foi ali que eu comecei. Tia Arilma fez escola, lançou apresentadoras como Mara, que acabou ganhando o seu próprio programa, o Clube do Mickey. Depois trilhou uma carreira de sucesso e virou Mara Maravilha, uma artista nacional. E esse foi o seu primeiro programa infantil na TV. No ano de 1980, estreava na TVS, o atual SBT, o programa do Bozo. No dia 7 de março do ano de 1983, estreava na Globo o programa Balão Mágico apresentado pela Simoni. E no dia 6 de junho de 1983, estreava na Manchete o programa Clube da Criança apresentado pela Xuxa. Esse foi o seu primeiro programa infantil na TV. Tem trio elétrico hoje, né? Falou qual é a brincadeira dos pratos? Então todo mundo senta lá, só quem foi escolhido é que fica. No ano de 1986, estreava na Rede Manchete o programa Lopula e Pim Clapatopou, que era apresentado por Lucinha Lins e Cláudio Tovar. No ano de 1986, Xuxa saia da Rede Manchete e estreava na Globo o seu programa Show da Xuxa. Em 6 de abril de 1987, Amar a Maravilha estreava no SBT o seu programa Show Maravilha. E no dia 2 de junho, também do ano de 1987, o Sérgio Malandro estreava no SBT o seu primeiro programa infantil, A Hora do Capeta. A Hora do Capeta E no dia 12 de outubro de 1987, o Dia das Crianças, a Angélica estreava aos 13 anos de idade o programa Clube da Criança na Rede Manchete. No ano de 1988, a Simoni assinava um contrato com o SBT e passava a apresentar o programa Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La Simoni. E no dia 3 de abril de 1989, ela passa a apresentar outro programa chamado Show da Simoni, também no SBT. Música Em 15 de maio de 1989, estreava como apresentadora infantil a Mariane. Ela vinha substituir a Simoni e passava a apresentar o programa Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Olha só, ó, tchananã, 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 frutili, morango, e tem no sabor também de maracujá, viu? Tem morango e maracujá. Vocês querem? Ai, que barato! Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês, principalmente pra vocês de casa, que tá do outro lado da telinha. Eu fui visitar a fábrica. E no ano de 1991, era a vez dela chegar para o time das apresentadoras infantis, a Eliana. Ela apresentava o programa Festolândia no SBT. Música É, vocês já perceberam, né? É lá que a gente vai se encontrar todos os dias. Ali que começa o nosso encontro. Das 9 horas da manhã, até as 10 e meia. Em 20 de abril de 1992, o Sérgio Malandro passa a apresentar o programa Show do Malandro na Rede Globo. Música E em 25 de abril de 1992, a Xuxa passa a apresentar o programa Paradão da Xuxa. Música Em 17 de maio de 1993, a apresentadora Mila Christi passa a apresentar o Clube da Criança. Música Em 2 de agosto de 1993, a apresentadora Eliana passa a apresentar o programa Bom Dia e Companhia no SBT. Música No dia 9 de agosto de 1993, a Angélica também passa a fazer parte do SBT apresentando o seu programa à tarde, A Casa da Angélica. Música E no dia 20 de dezembro de 1993, Sérgio Malandro passa a apresentar o programa Tudo por Brinquedo. Mas logo em seguida, no ano de 1994, esse programa passa a ser apresentado pela apresentadora Mariane. Música Em 4 de junho de 1994, a Xuxa passa a apresentar o seu programa Xuxa Park. Música E nesse mesmo dia também, 4 de junho de 1994, a apresentadora Pathy Beijo assume a apresentação do programa Clube da Criança na manchete. Música Chegou a hora da nossa parte de atração hoje aqui do programa Clube da Criança. E eu que vocês já sabem, estou lançando meu primeiro disco e vou cantar a música que se chama O Canguru. E eu quero ver todo mundo pulando aqui no clube e todo mundo pulando aí em casa, tá bom? Música No dia 27 de abril de 1993, Mara Maravilha passa a apresentar um programa infantil agora na Record. O programa Mara Maravilha Show. Música Música E no dia 16 de setembro de 1996, Angélica assina o contrato com a Globo e passa a apresentar o programa Angel Mix. Música Angel Mix Música Que sua vida seja tão linda quanto ela. Oh, obrigada, viu Fernandinha? Um beijo bem gostoso da Angélica pra você. Ah, o bonito. E em 1997, a Debbie Larganha passa a apresentar o programa Clube da Criança na rede manchete. Música E em 21 de setembro de 1998, Jaqueline Petkovic assume o programa Bom Dia e Companhia no SBT. Música E no dia 12 de outubro de 1998, Eliana estreia o seu programa na Rede Record, o programa Eliana e Alegria. Música Então como vocês puderam ver, pessoal, desde os anos 50 até o final dos anos 90, surgiram vários apresentadores infantis em vários programas de TV e esses programas praticamente todos tinham o mesmo formato. Então, vamos colocar em ordem cronológica quando cada um desses apresentadores estrearam na TV. No ano de 1955, a gente teve a estreia da Virginia Lani, que foi a primeira apresentadora infantil do Brasil. Logo em seguida, também no ano de 1955, temos a apresentadora Gladys Mesquita Ribeiro. Em 1965, nós tivemos a estreia do Pietro Mário e a Elisângela. Em 1965, também tivemos o Wilson Vasconcelos e em 1972, tivemos a Paula Saldanha. Em 1978, na Bahia, tivemos a estreia da Tia Arilma. Em 1980, a estreia do Bozo e em 1981, a Mara Maravilha. Em março de 1983, tivemos a estreia da Simoni. Em junho de 1983, tivemos a estreia da Xuxa. No ano de 1986, tivemos a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar. Em junho de 1987, tivemos a estreia do Sérgio Malandro. Em outubro de 1987, tivemos a estreia da Angélica. E em 1989, a estreia da Mariane. Logo em seguida, em 1991, tivemos a estreia da Eliana. Em 1993, a estreia da Mila Cristi. Em 1994, a estreia da Pathy Beijo. Em 1997, a estreia da Debbie Larganha. E em 1988, que foi a última apresentadora, Jaqueline Petkovic. Então vocês puderam observar a ordem cronológica dos apresentadores de TV no Brasil. Então muitos ficam dizendo, ah, a Mara copiou a Xuxa. A Angélica copiou a Xuxa. Ou a Eliana copiou a Xuxa. Como vocês podem ver, a Xuxa não foi a primeira apresentadora infantil. A Xuxa, pela ordem cronológica que eu fiz aqui, ela foi a décima apresentadora infantil. Antes dela, veio vários outros. Inclusive, a Mara Maravilha estreou como apresentadora infantil bem antes da Xuxa. A Mara foi lá em 81 e a Xuxa foi em 83. E antes da Xuxa, teve até a Simone, que estreou alguns meses antes da Xuxa. Quando as pessoas falam em cópia, pensam no programa. Mas o programa, pessoal, ele é um formato. Esse formato de programa infantil, ele começou a fazer sucesso no Brasil em 1955. Que foi lá quando teve a primeira apresentadora infantil. Então a partir daí, esse programa, ele foi só mudando de canal pra canal. E foi sendo adaptado. Mas se você analisar, é sempre o mesmo formato. É um apresentador, uma apresentadora, um público, crianças apresentando. Tem desenho animado, tem brincadeira, tem presente, tem história. Ou seja, é um padrão. Ninguém copiou ninguém. É um programa que existe, que simplesmente apresentadoras foram apresentando no decorrer da história. Agora, se você é dessas pessoas que fica dizendo, ah não, copiou, copiou. Então, todas as outras apresentadoras copiaram da Virginia Lani. Porque ela foi a pioneira. Ela foi a primeira a apresentar programa no Brasil. Se alguém copiou de alguém, todas foi dela. Então, pessoal, ninguém copiou ninguém. Todas fizeram o seu trabalho do seu jeito e da sua forma. Todas adaptaram o seu programa à sua realidade e do jeito que a apresentadora quis. Todas as apresentadoras e apresentadores foram um grande sucesso. E cada um deles deixaram a sua marca registrada ali na história dos programas infantis do Brasil. Da Mara Maravilha de 1981 pra cá, eu gosto de todos. Porque todos fizeram parte da minha infância. Curto todos eles. E pra você ver como eu sou fã de cada um desses apresentadores, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho disco de vinil de praticamente todos, ó. Tenho da Simoni, do Balão Mágico, da Angélica, da Mara Maravilha, do Sérgio Malandro, da Eliana. Tenho o disco da Xuxa e da Mariane. Como vocês podem ver, eu gosto de todos. Eu tenho vinil de todos eles. E não é um vinil só não, eu tenho coleção deles. Eu tenho praticamente quase todos os vinis deles. Então, pessoal, o veredito final é ninguém copiou ninguém. Era apenas um formato de programa que foi sendo modificado e adaptado a cada apresentador e a cada público dela. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Esse vídeo foi um dos que deu mais trabalho pra mim fazer. Foi difícil encontrar essas datas. Eu demorei muito pesquisando, mas consegui preparar aqui essa ordem cronológica pra vocês. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, o que me ajuda bastante. E também ativa as notificações pra você sempre ficar por dentro dos vídeos que eu posto aqui no canal. Toda sexta tem vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E eu vejo você no próximo programa da sua TV80.